Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Olha eu aqui de volta na collab de domingo para gravar o tema de hoje que é passo a passo de skincare para iniciantes. Um beijo para todas as meninas daqui da collab de domingo, assistam. Todos os canais estarão aqui na minha legenda de todo mundo que faz o vídeo no mesmo tema de acordo com o seu estilo. Então é muito legal você conhecer cada uma com seus estilos de pele, e dar de forma dinâmica de fazer o vídeo, mas o tema sempre será o mesmo. Aliás, meninas, muito obrigada pelo carinho de vocês comigo nas últimas semanas, que foi muito corrido. O meu pai passou por uma cirurgia e eu precisei dar um time em algumas coisas para tentar me ajustar e estou de volta. Seguinte, skincare para iniciantes. Eu sei que muita gente tem visto, se fala muito de skincare, mas se perde no passo a passo do skincare, tá? Eu vou mostrar o que eu uso no meu dia a dia, vou falar momentos que você pode acrescentar aquilo que você quer melhorar na sua pele, mas se você é aquela pessoa que nunca fez nada de skincare, não sabe nem por onde começa, eu vou te dar um passo a passo bem simplificado, tá? E eu não poderia deixar de falar, óbvio, da minha linha, que eu lancei uma linha exatamente de skincare para simplificar o skincare, trazer o melhor da sua pele por um preço muito legal, de muita qualidade também, tá? E cuidando da sua pele de uma forma bem simples e rápida. Então vamos começar? Por onde? Pelo sabonete, e eu vou levar o celular lá para o banheiro para a gente fazer esse skincare todas juntas. Então, bora comigo! Pronto, já estou aqui no meu banheiro. A gente vai começar, então, com o sabonete. Esse é o skincare que eu faço tanto de manhã quanto à noite. De manhã, já estou com a pele limpa só para tirar aquela oleosidade e aquela sudorese da noite. De noite, quando eu faço esse skincare, é para remover minha maquiagem, tá vendo? Eu estou com maquiagem agora e eu vou usar o sabonete da minha linha, que é um sabonete, gente, para todos os tipos de pele, sem sulfato, sem parabeno, com uma limpeza gentil do rosto, um cheiro divino e ele parece um gel de limpeza, tá? Ele também é demaquilante. Peles maduras que beneficiam muito dele, porque ele tem uma suavidade na limpeza. Pele madura, gente, o que acontece? Bom, a gente vai tentar se remover tudo aqui. Pele madura é uma pele que a gente não pode ressecar. Se a gente resseca, as ruguinhas, as linhas de expressão, ficam mais evidentes, certo? Certo. Ficam mais evidentes e aí, na hora de você fazer uma maquiagem e tal, a pele fica mais craquelada, repuxa. É uma pele que perde água com maior facilidade. Ó, vocês vão ver que eu estou lavando meu rosto todo. Ele faz pouquíssima espuma, quase nada, tá? Vou colocar mais um pouquinho aqui. Mas ele limpa muito, ele limpa super bem. Não vai passar dentro do olho, tá, colega? Pelo amor de Deus, senão vai arder. Fecha o olho e lava, assim, ó, os cílios para remover sua maquiagem por completo. Ó, ele praticamente não fez espuma. Mas, vocês vão ver que saiu, minha filha, tudo. O cheiro dele, já para lembrar vocês aqui e falar, lembra, não é um contratipo, tá? Contratipo é tipo fragrância copiada, não é não. É o cheirinho do perfume Delina, da Parfum de Marley. É mais pluralzinho. É chique, gente, vou falar. Ficou chique. Ó, vou pegar minha toalha aqui. Vocês vão ver aqui o sabonete em si. Remorreu tudo, ó. Tá? Então, ele também é um sabonete suave, adequado para o seu skincare do dia a dia e também um sabonete demaquilante perfeito para você deixar aí no seu box ou mesmo aí no seu momento de skincare, tá? Ou carregar com você aí, se você faz a sua maquiagem ao longo do dia. Então, ó. Enxuguei. Vocês estão vendo, ó. A pele ficou limpinha. A minha pele é uma pele hipersensível. Então, ela fica rosadinha na hora que lava. Daqui a pouquinho já vai melhorar. Agora, vamos voltar lá para o quarto que eu vou fazer os outros passos a passos com vocês. Dá um close nessa pele. Ó, agora na luz vocês vão ver. Olha como a pele já fica radiante, luminosa. Deixa eu tirar da ring light. Aí. Olha como fica, gente. Tá vendo? Eu tô com uma mini espinha aqui. Mas a pele fica com os poros bem fechadinhos. E isso é muito bom para a gente que tem pele madura. Aí, agora, eu venho aqui, ó. No super serum. Por quê? Gente, o meu serum, deixa eu explicar para vocês. Ele tem muita hidratação. Ele protege de luz azul, que é as luzes aqui da ring light, telas, enfim. Mas ele tem uma hidratação muito intensa, tá? Ó, três gotas dele vai dar para o rosto todo. Ele parece um gel mesmo. É para todos os tipos de pele também. E eu passo isso de manhã e à noite. Vocês estão vendo aí? Ó. Aí, eu espalho no rosto todo. Ele espalha super bem. Tem uma fragrância muito leve. É hipoalergênico. Tem 30% de água termal. Então, a gente precisa repor essa água. Tem ácido hialurônico aqui. De baixo peso molecular. Então, o ácido hialurônico consegue passar a barreira. Entrar na pele e hidratar profundamente. Porque tem pesos diferentes de ácido hialurônico, tá? Então, quando você faz isso. O ácido hialurônico já vem. Já penetra na pele. E essa água termal já entra também. Ó, o vício já acontece na primeira passada. Tem 4% de niacinamida. E ainda tem polissacarídeos. Tem algas marinhas. Pra deixar a sua pele mais calma. Peles maduras. Fiquem de olho nesse cérebro, tá? Ele tem também essa parte da niacinamida. Que é muito clareadora e rejuvenescedora. Então, ela ajuda a deixar a sua pele mais bonita. Quem tem acne e quem tem rosácea. Também vai gostar, tá bom, gente? Porque ele vai acalmar. Essa niacinamida presente aqui. Ela é muito interessante. Eu sempre volto com uma gotinha extra. Depois que secou. Aqui nessa região dos olhos. Porque é a região que mais craquela na gente, tá? Então, ó. Quando eu faço isso. Eu consigo trazer mais hidratação pra essa região. A niacinamida em algumas pessoas. Vai ter efeito clareador também, tá? Então, ó. Aí eu espero secar. Que é muito rápido. É que aqui eu sempre passo uma gotinha a mais. Pra dar tipo efeito booster. Abaixo dos olhos. Sabe nessa soguinha aqui, ó. Pra pegar essa área. Que é a pele mais fininha que a gente tem. Aquela pele que craquela, tá? Então, eu não uso hoje. Nada que seja para a área dos olhos. Eu faço isso. Eu faço uma camada fina do sérum primeiro. Na área do rosto todo. O do pescoço e colos. E viram que eu puxei. Aí eu faço mais uma gota para a região dos olhos. E agora a gente vai vir com um hidratante. Esse hidratante. Ele é muito legal. E ele é gel creme. Então, ele é pra pele oleosa também. Pré-make, gente. Dele é demais. Peles maduras se beneficiam demais dele. Tá? Então, ele tem uma textura parecendo um mousse. Ó. Tão vendo? O meu já tá na metade, gente. Eu uso pra caramba. O que que eu vou fazer? Eu vou aplicar em tudo. Como eu já vou daqui a pouco. Já tá no final da tarde. Já vou ficar com a minha pele pronta. Pra noite, tá? Então, eu venho. Região dos olhos primeiro. Que é o lugar que a gente precisa de mais hidratação. Esse creme, ele tem provitamina B5. Pra estimular a sua pele. A ficar mais bonita. Acalmar a sua pele. Deixar ela super hidratada. Rejuvenescida. E vitamina E. Que também é rejuvenescedora. Tá? Ó. Pode ficar em tudo? Eu peguei até bastante, tá? À noite, eu uso mais. Durante o dia, às vezes eu aplico mais pescoço, colo. E um pouquinho só nessa região que craquela durante o dia. À noite, eu faço como se fosse uma máscara, ó. Tá vendo? Você acorda. Se você tem pele oleosa, tá com medo de hidratar a pele, para com isso, tá? Faz hidratação da sua pele. Se você tem pele oleosa, não deixe de cuidar. Porque quanto mais oleosa a sua pele, sinal que ela pode estar lavando em excesso. Ela pode estar precisando de hidratação. Não confundir, mas é isso. Uma pele oleosa que tá muito oleosa, hidrate que ela vai minimizar a oleosidade dela. Ó. E aí, acabamos o skincare noturno. Aí você vai falar assim pra mim. E Andresa, aí durante o dia, como que eu faço? Eu vou te mostrar três opções de protetores solares, que são os meus queridinhos. Assim, que quando acaba, eu pego mais, não fico sem. Um deles é o Biosoleal da Datina. Tem FPS 60. Ele é super, super fluido. Ele não precisa de reaplicação. Então, você fez o skincare de manhã, aplica o protetor solar de manhã. Gente, não esquece. Esse é o último passo, tá? Do skincare da manhã. Aí, você faz sua maquiagem por cima ou não e tá tranquila. Então, ó. Biosoleal. Adoro. Porque ele tem essa texturinha aqui. Quer ver, ó? Ó. E ele tem ácido hialurônico. Então, ele também ajuda a hidratar mais a pele. Mesmo pra quem tem pele oleosa, lembre-se. Oleosidade é uma coisa, hidratação é outra. Então, ó. Essa textura. Pra criança também, gente, ele é incrível. Porque ele some, ó. Vendo? Espalha super bem e some. Gente, vocês estão vendo o vício da minha pele, né? Vocês estão vendo o vício da sua pele. Outro protetor solar que eu amo. É o Biosole Oxi. Esse aqui é pra quem tem melasma como eu. Vocês estão vendo o melasminha aqui, né? Eu tenho melasma. Então, ele é perfeito pra clareamento, tá? Então, eu sempre vou alternando. Esse ou esse. Vou alternando. Tá muito calor? Eu vou mais pra esse, que é mais fluido. Se tá um pouquinho, um dia mais controladinho, eu vou pra esse aqui. Mas esse aqui, ele tem vitamina C. E ele tem também princípios ativos nele, que ajudam a clarear o melasma. Então, ele é muito, muito, muito legal. Ou eu já vou pra uma outra etapa. Tipo, aquele dia que tá no começo do dia e eu quero usar maquiagem. Aí, eu vou pra esse aqui. Ah, eu não mostrei o Biosole Oxi, né? Deixa eu só mostrar. Ele é uma texturinha, ó. Mais cremosa. Tá? Mas também que espalha super bem. Ó. E não fica esbranquiçado. E o Biosole Oxi é FPS 50. Ó. Tá vendo? E olha como rende. Ó. Espalha bem também. Fica muito bom, tá? Então, são os dois mais branquinhos que eu uso sempre. E agora, esse aqui também é da Adatina. Essa aqui é a base da Adatina, tá? Perfeita pra quem tem melasma também. É a Bio Identique. A minha gente tá até surrada, porque esse rótulo aqui eu coloquei na Necessaire. E aí, ela acabou raspando os outros produtos e ralou. Ó. É uma base, tá? Uma base Serum. Mas Skin Serum. Olha a cobertura de cor, gente. E ela é luminosa, sabe? Sabe aquela pele hidratada, bonita? É uma das mais bonitas que eu tenho aqui hoje. De verdade, assim. Ó. É uma base que ela é luminosa. Eu só selo os lugares que eu quero com pó. E fica assim, ó. Perfeitamente bom. Então, o que você vai fazer na sua pele sempre? Você vai limpar com o sabonete. Vai hidratar. Tá? Limpou. Hidratou, como eu fiz com o Serum. E aí, você vem com o tratamento. Que pode ser aí, se você quiser. Ou um hidratante mais profundo, como eu fiz hoje. Olha essa pele, gente. Olha essa pele. E aí, depois você vem com a proteção. É isso que você precisa pro seu dia a dia. Passou pro setor solar? Selou a pele? Passou, selou? Vem com a maquiagem. Se você quiser. Ou se não, é só seguir o seu dia a dia. Sua pele já vai estar com aquele skincare, ó. De milhões. Gente, eu amo quando a pele fica assim, ó. Com bastante vício. Sabe? Parecendo que eu... Nossa, a pele tá... Aqui na luz tá até mais brilhante do que eu tô vendo no espelho. Mas eu amo esse efeito da pele linda. Ah, no meu site, tá? A gente tá com 30% de desconto no kit skincare completo, tá? É só colocar o kit no carrinho, né? E colocar o cupom CLIENTE30. Eu não tirei esse cupom. Deixei por conta desse vídeo aqui. Espero que vocês aproveitem, tá bom? E já garante o seu. Vai ficar com essa pele assim, ó. Bonita. Vocês sabem que eu sou muito chata. Eu não faria qualquer produto pra skincare, não. Né? Faria mesmo. Um beijo e até a próxima. Um beijo pra duas meninas da Colab. Sucesso pra nós. Tchau, tchau.